Bom dia, eu sou Rosa, sou promotora legal popular, eu trabalho pela Temes. Com a pandemia, o atendimento das promotoras legais populares, as PLPs, deixou de ser presencial e passou a ser feito pelo telefone. As promotoras fazem o acolhimento e orientam as mulheres vítimas de violência. Com o período do coronavírus, a gente estruturou esse trabalho de uma forma remota. E nós não somos um serviço de atendimento, mas sim um espaço que articule esse trabalho comunitário para que possa acessar esses outros recursos comunitários e de serviços públicos. Durante o atendimento telefônico, a promotora faz uma triagem para saber a situação atual da mulher. Eu gostaria muito de saber como você está. Eu vou escutar a tua fala e vou também me colocar à tua disposição para algum auxílio que você precise nesse momento, sem julgamento. Estou aqui aberta para te ouvir. A Temes organiza programas de formação de promotoras legais populares e as capacita através de cursos sobre direitos humanos e da mulher, em diversas regiões de Porto Alegre e da região metropolitana. A Maria de Fátima atua como PLP há 20 anos. Em 1998, mais ou menos, eu conheci uma senhora aqui da região onde eu moro. Eu vim morar aqui na região. E eu passava por um ciclo de violência. E ela já era promotora legal popular. E aí ela começou a conversar comigo, me orientando. E eu me apaixonei pelo trabalho. E aí, assim que houve um curso na Temes, ela me convidou para fazer esse curso. Então, em 2000, eu me formei como promotora legal popular. As promotoras realizam trabalho voluntário uma vez por semana na comunidade em que moram. Eu me completo na comunidade, que é onde eu sinto o trabalho que nós levamos, seja ele qual for, traz benefícios e abre outras possibilidades. Alimentam com esperança as pessoas da comunidade. Então, isso me realiza muito. Útil. Então, que elas possam fazer isso. Se olhar, se respeitar, se permitir, saber que elas têm os direitos delas, assim, de estarem nos lugares onde elas escolherem estar, né? E sendo respeitadas.